As Árvores Gigantes As Árvores da Amazônia são símbolos de conservação da floresta, da nossa plural natureza. Testemunhas vivas do passado da região, essenciais para o futuro do planeta no enfrentamento à crise do clima. Cuidar das árvores gigantes e garantir esse legado para as gerações de hoje e do amanhã é uma tarefa coletiva que envolve muitas mãos. Para melhor proteger esse patrimônio, uma parceria foi formada entre o Governo do Pará, Instituto de Pesquisa e Organizações Socioambientais. Uma aliança de gestão, pesquisa e medidas de conservação com foco nas nossas gigantes. Essa é uma área onde não se trabalha sozinho. O Ideflor é um instituto que tem a experiência de ter criado já 28 unidades de conservação na natureza. São mais de 200 mil quilômetros quadrados de área de proteção à natureza aqui no estado do Pará. É um instituto que tem muita experiência, mas nós aprendemos a partir dessa experiência que temos que juntar força com outras entidades que têm condições de nos ajudar para que o trabalho seja mais efetivo, mais eficiente e mais produtivo. Realizada pelo Governo do Pará, por meio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, a iniciativa de conservação está em curso na região oeste do estado, onde se encontra uma grande quantidade de árvores gigantes. O projeto conta com a parceria do Instituto Federal do Amapá, Fundação Amazônia Sustentável e financiamento do Andes Amazon Fund. A FAS funciona como se fosse uma articuladora, uma ativadora de redes. Então a FAS vai lá e articula junto ao Ideflor, que comanda essa área dentro do estado do Pará. Aí chama junto também o IFAP, que tem toda a tecnologia e todos os pesquisadores que acompanham essas árvores gigantes há bastante tempo e busca o Andes Amazon Fund, ou fundo Andes Amazônia, que é o parceiro que acredita e doa recursos financeiros para que isso possa girar. Entre as atividades de conservação desenvolvidas, uma expedição foi realizada no primeiro semestre de 2024, no território das árvores gigantes. Levantamentos do meio físico e biológico foram feitos para ampliar o conhecimento sobre a região. Essas informações foram usadas para a criação de uma área protegida com foco na conservação de árvores gigantes da Amazônia. No próximo episódio da série, saiba mais como foi a expedição mais recente com maular de árvores gigantes no Pará, Amazônia. Compartilhe esse vídeo e siga nossos perfis para saber mais sobre o projeto.